O Grupo Cemex do Brasil, parceiro comercial do Canal do Boi e também do programa Mais Pecuária, prevê um crescimento de 30% em 2019. Ontem nós mostramos aqui no programa que em 2018 o mercado de inseminação artificial de bovinos cresceu 14%, foram mais de 15 milhões de doses de sêmen comercializadas. Na Cemex Brasil, uma das maiores centrais de inseminação do país, a meta é alcançar esse crescimento de 30% este ano. Mesmo um percentual um pouquinho maior, nós vamos saber agora, do que o registrado no ano passado. De acordo com o balanço do grupo, o mercado teve uma reação no segundo semestre de 2018, principalmente nas raças de corte. Para a Central de Genética, a expectativa é a de que 2019 seja um ano ainda melhor, caso a economia do país volte a crescer. Muito prazer, nós recebemos aqui o diretor-presidente da Cemex Brasil, o Nelson Zilsdorf, e o novo, pela primeira vez apresentando aqui, o novo gerente de mercado da Cemex Brasil, o Daniel Carvalho. Muito obrigado pela presença de vocês. Prazer é nosso, Zaidan. Tudo bem, Nelson? Tudo ótimo, graças a Deus, visitando o Campo Grande. Que bom. Parabéns. Muito obrigado. Vamos apresentá-lo para o Brasil, então, o novo gerente de mercado da Cemex. Como é que você está se sentindo? Bom, me sinto otimista, motivado, com vontade de produzir, com vontade de entregar, com vontade de crescer, e, obviamente, trazer tudo o que a gente se propõe a fazer pelo nosso cliente, que é visando a lucratividade do mesmo, o crescimento do mesmo, a produtividade, e o da companhia, como é claro, né, é óbvio. Então, a gente está aqui extremamente empenhado para entregar e dar de si o melhor possível. Que bom. Nelson, esse otimismo em relação ao ano passado, 2019, deve ser melhor para a Cemex, até 30% de crescimento. A que se deve? Bom, Zaidan, nós tivemos um 2018 de muitos desafios, principalmente no primeiro semestre, tivemos a situação da carne fraca, tivemos a greve dos caminhoneiros, muitos problemas com o Ministério, pessoas, enfim, que nós conseguimos, através de algumas ações mercadológicas, estratégicas, recuperar no segundo semestre. Segundo semestre, de 2018 para a Cemex, teve um crescimento de 30%. Foi, realmente, um impacto muito positivo, onde é que nós conseguimos ganhar mercado, solidificar a nossa atuação em algumas regiões importantes do Brasil, o que nos deu facilidade de dar sequência ao nosso planejamento estratégico. Então, o Daniel vem para somar nesse planejamento, na gerência de mercados, focada no corte, em grandes contas, seguindo o trabalho que você já conhece do Progress no Leite, que é coordenado pelo Flávio. Então, nós enxergamos esse crescimento do corte de forma muito consistente, nós estamos falando de mais de 9 milhões e 500 mil doses de corte no Brasil, ou seja, é um mercado muito grande, que ao mesmo tempo ele é muito pequeno quando a gente olha o percentual de inseminação que o Brasil trabalha hoje. Mas já aumentou um pouco, né, Nelson? Chegou a 14%, é isso? Segundo a informação da ASBIA, que é a associação? O mercado de inseminação cresceu 14% em 2018. Nós estimamos oficialmente em torno de 13% a 14%, depende da forma como a gente enxerga com exportação, PS, mas esse é o range, né, entre 12% e 14% é inseminação no país. Quando a gente vai para a América do Norte, a gente fala de 80%, 85% de inseminação. Então, a gente tem um mundo de oportunidade no Brasil. E quando você me pergunta como é que vai ser 2019, nós já iniciamos o ano muito bem. Nós estamos, até hoje, que é dia 12, nós já estamos com 32% acima do nosso crescimento em relação ao ano passado. Nós estamos 32% acima de 2018 e crescendo. E são meses, normalmente, mais fracos, né? Nós estamos aí no final de estação, um período mais quente em relação ao leite. Então, a nossa perspectiva para 2019, ela é muito positiva, baseada nessa projeção, nesse planejamento que a gente traçou. O pecuarista está mais animado em 2019? Eu não tenho dúvida, né? Se a gente, eu acho que o próprio resultado do mercado de SEMI, conversando com outros mercados, nutrição, farmacêutica, etc., mostra que o calor está diferente, o ânimo está diferente, a gente tem mais confiança, a gente acredita mais no que pode ser um cenário global, um cenário geral de economia e de política, o que, de alguma maneira, estimula a gente a investir. E lembrar que investir em genética é dar pouco para receber muito, né? É o início de um caminho, daquilo que a gente vai colher daqui a algum tempo e que é mandatório para que a gente tenha um bom ou um mau resultado. Ô Nelson, todo mundo reconhece a grande qualidade dos touros de raças leiteiras que vocês trazem para o Brasil. São touros que estão lá no Canadá, nos Estados Unidos, né? São grandes, talvez os melhores touros de raças leiteiras do país estão no portfólio da CEMEX. E de um ano, dois para cá, vocês demonstraram uma intenção de reforçar a bateria de gado de corte, já que a de leite está indo muito bem. Como é que tem sido a evolução desse mercado para as raças de corte? Bom, para que nós tenhamos uma estrutura de produto com qualidade, principalmente fertilidade, nós iniciamos esse projeto há quatro anos atrás junto com o Canadá, com a CEMEX. Nós desenvolvemos um projeto de aquisição de touros que atendam a necessidade do mercado brasileiro, que é totalmente diferente da América do Norte, atendendo a necessidade de pecuarista, do mercado de IATF, que essa inseminação artificial no Brasil cresce graças a IATF, que é uma tecnologia espetacular que veio para somar muito na pecuária. Você insemina a hora que quer. Com certeza. E da mesma forma, o que é indústria e o que o mercado, o que o consumidor está querendo. Hoje a gente vê um consumidor mais exigente, querendo uma carne de mais qualidade. Então com esse trabalho, juntamente com a nossa equipe, Antônio Carlos, André, agora com o Daniel e toda a equipe de distritais da empresa, a gente começou a desenvolver um trabalho em parceria com geneticistas, buscando o que tem de melhor. Então a gente adquiriu 22 touros que já estão na central, já estão em processo de coleta para atender somente o Brasil. São 22 touros angus. Importados ou tem zebuínos também? Não, esses touros estão na central da CEMEX, na América do Norte, 22 adquiridos. Nós temos 43 touros hoje, angus, atendendo o mercado do Brasil. Sendo que foram 22 touros adquiridos, especialmente para o mercado nacional. Nós, buscando a questão da biossegurança, como nós temos uma central em Presidente Prudente, nós importamos embriões das melhores doadoras da raça angus, da América do Norte, já implantamos esses embriões num projeto de multiplicação, seguindo a metodologia do leite. Nós vamos ter fêmeas angus num processo de seleção, com avaliação do promebo, com avaliação genética feita na América do Norte, para que nós tenhamos a melhor da genética americana no Brasil disponível. Isso para melhorar o angus brasileiro, com os touros angus no Brasil? Como um touros, nós vamos ter touros no Brasil também, para atender uma necessidade de mercado nacional, e até mesmo a questão de biossegurança. Dá uma situação que a gente não consegue importar por 60 dias. Nós temos a mesma qualidade do produto. Vocês tiveram problemas no Ministério, dificuldade para importar material genético? Nós tivemos vários problemas, não foi somente nosso, foi de todas as centrais, e até essa situação da morosidade, resolver, vai e volta. Nós tivemos aí parceiros, empresas que ficaram em seis meses sem conseguir trabalhar com material, o que dificultou para todo mundo. E quem perde é o pecuarista, o pecuarista que perde. Então, a gente está buscando todas as alternativas de uma forma muito profissional, de uma forma muito bem estruturada, para atender todos os tipos de mercado. Então, nós estamos importando também touros vivos agora, holandeses. Estamos trazendo sete touros dos Estados Unidos. Tem protocolo para trazer esse gado vivo para cá? Doze Estados Unidos. São touros no holandês, acima de 2.830 de GTPI, que estão vindo para cá, das melhores famílias, touros de muito índice de fertilidade, DPR positivo, enfim, touros que são diferentes do mercado. E como você colocou, poxa, a CEMEX está investindo muito no corte. Ela está seguindo a mesma linha de trabalho, a mesma consistência de seleção que ela tem nas raças de leite. Nelson, muito obrigado pela sua entrevista. Daniel, parabéns por estar assumindo a gerência de mercado também. E um prazer ter recebido vocês aqui. E obrigado pela parceria que nós temos aqui no canal do Boi. Obrigado, obrigado, Zaidan, pela oportunidade. E desejar a todos os pecuaristas um excelente 2019. O ano começa realmente com força total. Nós estamos muito otimistas. E podem contar sempre com toda a nossa equipe à disposição, que o mercado realmente vai ser muito bom nesse 2019. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. E a gente está super empolgado. Obrigado pela parceria. Esperamos evoluir e crescer ainda mais. A casa é de você. Obrigado. Um grande abraço.